Como estamos observando aqui na vásia da pedra, o compadre Bela aqui, ele que até bem pouco tempo era um dos grandes produtores de leite aqui da região e agora resolveu mudar para o gado de corte. Padre Bela, essa silagem aqui é para alimentar os garrotos da engorda, né? O que é que dá de área aqui? Duza quitara. E aí o senhor acredita que vai dar para colher aí quantas toneladas de silagem? Vai chegar a currar 60 toneladas. 60 toneladas? É, capinhaçu. Capinhaçu. E aí como é o sistema que vocês fazem aqui? Tem um outro trator aqui do vizinho? É, aqui o meu está cortando e o do vizinho puxando. Certo. Larrando direto para silagem. Muito bem. E quando ele precisa ir lá, você vai lá com o seu? Vou lá com o meu ajudar ele mesmo, é a mesma forma. É a troca de farro, como é que diz, né? É. Muito bem. Então vamos acompanhar, né? É. E aí Bom, esse é o Alan, filho do Bela. Ele que é o responsável pelo trabalho das máquinas. E, Alan, tira aí essa carapuça aí para a gente melhorar a visão. Pronto, muito bem. Alan, agricultura familiar aqui no Quixaramubim, cada um cuida de uma coisa. Como é esse trabalho aí que você faz? Faz, é, trabalhando todo dia, né? É um serviço, é outro. Não falta serviço, não. É, que nem agora nós estamos em silagem, aí tem desgulho de milho, tem a gradeação. É vários serviços que a gente faz. E aí, e aí a ideia de mudar de gado de leite para gado de corte? Rapaz, está dando certo, né? Tá, né? O mençô está dando certo. Graças a Deus. O trabalho é menos, o trabalho é menos de gado de corte, né? Entendi. Diferente de vaca. A vaca é mais... O leite é mais complicado porque... Tem que ter mais gente para trabalhar e o cado de corte não, né? Só eu e o pai nós damos conta. E agora... Já encheu essa carreta. O trator vai carrear agora lá para o local da silagem. E o outro continua torcando. Esses são os garrotos que o cumpadre Bela comprou. Tem outros aqui que estão chegando. E é para engorda. Segundo o Bela, é melhor do que gado de leite. É melhor do que gado de leite. Aqui, pronto. Armazém aqui. Tudo armazenado aqui. A ração para engorda. A silagem é o volumoso. Mais uma carrada com aproximadamente 4 mil quilos. Que está sendo agora despejado dentro do silo. Bom, aqui o silo com capacidade de aproximar de 60 toneladas. Daqui a pouquinho o trator está chegando com outra carrada. O trabalho da família. Então, a senhora tem uma tarefa importante aqui. Qual é a sua parte mesmo nesse serviço aqui? Eu participo de tudo. Do começo ao fim. Cuida da finança? Cuida. Muito bem. É o mais importante. Muito importante. E aí a senhora aprovou a mudança do leite para o gado de corte? Aprovo, sim. Qual é a diferença na compreensão da senhora? A diferença é que os gastos eu acho que é menos. Eu acho. Menos trabalho também, né? Muito bem. Então, o movimento é esse. Sim. Muito bem. O processo de silagem, desde a colheita até o processo de colocar no silo. E aqui é o silo pronto, né, Bela? Já está pronto. Está com 4 meses já isso aqui. 4 meses, Bela? 4 meses. Aproximadamente quantas toneladas tem aí? Tem mais de 20. 20? É. E não mexendo, aguenta quanto tempo? Aqui aguenta um ano, do ano para frente aquela aqui. Mas se fosse que nem nós estamos fazendo aquele que é dentro do chão ali, na terra, ali é para ficar 10, 20 anos. Não tem problema. Muito bem. Não estraga não. Então, se o agricultor no sertão do Ceará, aqui em Kixarambubim, quiser criar, tem que ter essa reserva. Tem que fazer isso aqui. Tem que ter a reserva. Muito bem. Tem que ter a reserva.